Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Passa um, dois, três Era o que me faltava Lá vem aquele ridículo coronel Totti Companhia, no compasso Nós marchamos onde houver Uma paisagem qualquer Mas eu me caldizo Bater-me os pés Um, dois, três, quatro Com caráter militar Com caráter militar A Patrulha da Selva Um, dois, três, quatro E à sombra descansar Parem! Esperem aí! Alto!